Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de ovos, então este vídeo aqui é diferente então este vídeo aqui é diferente, estamos aqui com o procurado, o Zatoyshon portanto este vai ser o primeiro, vou fazer o primeiro vídeo de procurados este aqui encontra-se em Pandala, como se pode ver aqui está aqui o Zatoyshon, portanto é um monstro de missão ele encontra-se aqui nos limites de Fogodala tem 18 mil de vida, 10PAs, 6PMs, belas resistências à força ou seja, a cólera da Iope não vai ajudar muito o Panda vai tirar resistências, mas mesmo assim não compensa atacar de força portanto o que vai safar vai ser as intimidações da Iope vou tentar tirar máximo de PAs com a Eni, com a Feca com o E, com o Zara d'Oro, com o Zé que era atacar com arma portanto para neutralizar o Zatoyshon e temos a sorte de ter um Arquimonstro também no mob ou seja, são só 3 mobs vou tentar matar o Yokai e lá o Arquimonstro depois deixo o Zatoyshon para o fim também não sei qual é o mapa, deixa eu só ver aqui devia ter visto isto antes deixa eu ver como é que é o mapa portanto, está bom, se eu começar ali em cima é melhor para nós portanto, estou aqui com Ekka, Sekrir, Feca, Iope, Eni e Panda e dois Multimans eu já não me lembro o que é que ele faz, este Zatoyshon não sei se é difícil ou não vou tentar tirar PAs, sei que da última vez foi isso que fiz só que a gente perdeu a luta, mas já foi há alguns anos portanto, vamos lá então o primeiro a jogar vai ser o Ekka segundo o que estou a ver aqui vou apanhar a Sol também começamos todos perto sem mal vou tentar repelir já toda a gente vou colocar o Sekrir perto o Sekrir é que eu tenho mais vida vou tentar mais vou jogar no modo protecções mas com a Feca vou colocar aqui vou fazer aqui o mais ou menos possível e o Panda relativamente próximo fiz movimentos ali a bloquear o Refe se eu acho que parece uma boa ideia vamos ver se consigo também estou com a Sol na N ou seja, ela está com menos PAs para usar vou tentar focar no mao exatamente ele tem bastante resistências este mob tem bastante resistências também vou me jogar PAs vou deixar os Zatoyshon ele está bloqueado ali nos mobs isso é bom vou dar pena aqui para o Panda como eu disse, vou jogar à distância vamos esperar aqui ufff este mal não sabia ele ganhou a vitam ganhou só desbofar para mim vou colocar aqui umas promoções depois eu acho que vai ser a próxima jogada vamos jogar aqui vamos ver o que ele vai fazer espero que não bata tanto muito já vamos ver já estou a tentar pensar se passasse o turno seria bom não não vai passar o turno ufff não ah bate ressacas como vocês podem ver bate imenso menos 1525 por outro lado não consigo tirar deixa ver se eu consigo tirar PAs dos Zatoyshon isso menos 2 ótimo talvez um glif de tirada de PM seria bom agora aí está e aqui tirada tirou ou seja o mao não tem PMs para usar isso é ótimo vamos colocar aqui aquele mao também não se mexe isso é bom vou proteger a Yop que a Yop já levou um bocadinho de dano aqui vamos ver assim e vamos para aqui acontece que o panda está um bocadinho exposto tenta curar quem perdeu vida foi o Multiman e a Yop vamos curar a Yop assim que ele começar a matar vai ser mais fácil podemos jogar a distancia não sei se alguém precisa de vida não o Multiman mas o Multiman está longe os Multimans vão servir para morrer coitados vou optar pelo modo resistência espera que o panda basta vamos matar então este aqui e correr ao máximo agora bem os Multimans ainda vão jogar vão ajudar Multiman Protections uff tirou imensa vida vamos pensar aqui o que eu posso fazer fazer uma zona o Multiman provavelmente vai morrer portanto se vai morrer vai mandar tudo aqui ai ai os bugs a gente está ótimo Multimanda Queen vamos fazer o que tenho ideia assim assim dar potência aqui para a cambada toda agora ai está não convém que ele fique ali exato talvez um gatinho talvez eu consiga matar um cara vou fazer o tomate sem senhora sem senhora ok, tirar o alcance deve ajudar que ele morre por si só que ele morre por si só e vamos fugir daqui vamos ganhar a distância isto não está para brincadeiras uff não atacou felizmente não atacou o que é que eu posso fazer na espada e trocar de qualquer jeito não posso fazer muita coisa ok vamos começar a fugir isso panoaster que que uff uff matou o multiman e uma ressaca na yoke não está muito mal vamos continuar com a nossa tirada de pa se eu conseguir apanhar 2 seria bom não conseguiu o buff dele vai acabar aqui 2 turnos portanto eu acho que vou ver isto se eu ver bem eu acho que vou ver isto assim aquele ali está quase a morrer e vamos fugir não tirei aqui um pouco da casa uff uff o multimanco não, não foi o multimanco que morreu foi o yoke uff uff ora bem os meus feitiços não vão ajudar muito vamos dar buff aqui de dano vamos jogar aqui o mapa também ajuda porque não é linha reta isso é bom para nós só preciso decorar a nossa dava jeito matar a espada já um apanho já um apanho z dava jeito matar a espada z vou retirar a redução de pa quando abaixo aqui ainda vai ficar a linha de dano acho que aqui estarei relativamente bem então não acho que está sem PMs isso é bom vamos jogar então a distancia ficar aqui para proteger o meu pronto vamos ficar aqui agora o que que eu posso fazer acho que vou arriscar acho que vou arriscar mas é que se não sei quem está chegando se ele vai morrer ok menos um isso já ajuda vamos vamos ele vai matar o panda oasta não consegue apagar ninguém na linha reta vamos desbater aqui umas furias para aproveitar o dano depois vou tirar resist vamos chegar aqui no não ah eu tenho o alco que é que eu vou usar ah então basicamente funciona como um panda normal que é o que estou a ver ah continua dentro do belief isso é bom tirar aqui pa's tirou 3 ótimo ui só tem 2 pa's uff a letragia 1,2,3,3 não vai dar mas continuar a tirar alcance parece que está a resultar bem ok tirar int que ele estava a atacar de int ora bem foi óbvio vou tentar ele ainda está numa boa posição para tirar resistências vamos esperar mais uns turnos e dar buff talvez um cobra preciso curar o meu eca multiman buguei ora bem dar aqui uma 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 e aí está o meu panda lasta que ainda vai chatear ali vou usar 14 mil de vida o que eu posso fazer não vou enfocar ali o chaffer senão vai dar porcaria o senhor panda lasta que ainda está ali muito bem potência vamos dar potência aqui tirar mais alcance neste momento ele está sem bastante alcance isso é bom vamos chegar aqui uff dei aqui um dano engraçado para bem ele tem fraqueza a ar ele reflete o dano exente e aí e aí a e aí e aí Estes relíquios são um bocado tantos. Vamos ver, ainda não o levei com muito dano. Queria que o Zatochi não me atacasse. Vamos fazer com que ele venha aqui. Isso. Vamos ver. Isso. Ótimo, assim consigo tirar as resistências. Quanto a nós, vamos continuar com a tirada de PA e de PM. Exatamente, vamos tirar a PM. Vamos fazer assim. Que tal? Tirou 2. A letargia que é preciso ainda mais um. Tirar aqui. Tirou 3 PMs, lindo! Vamos fazer assim. O secret depois consegue sair ali. E vamos usar o... Delete. Proteção. Vamos poupar a proteção por dentro. Agora sim, vamos dar buff no Eka. E eu tenho esse. Dá divina. Outra divina. O Puts. Não, é preciso de uma divisão. Não sei se vou conseguir. Não. Não vou conseguir. Espera aqui para não tirar alguma divisão da N. A N tem que dar PA. E tenho que curar o... Isso. Assim. Curar o Neto Nero. E dar aqui... A resta. Agora com a Panda vamos pôr um pouco. Não há problema. Só tenho 1 PMs a tocha. Só tenho 1 PM. Ai ai. Agora aí está. Isto é que se chama Feka Power. Feka Power no seu máximo nível. Bater aqui. Tirar alcance. Tá bom. Vamos ficar aqui mesmo. Agora coquete. Vamos bater ao máximo. De pena que não está a buffar neste turno. Aqui uma percepção. Erosão não vale a pena. Vamos... Uff. Agora começa a bater. Agora começa a bater. Agora começa a bater. Vamos ficar aqui. Para ele. Eu não sei se vou para cima dele. Acho que é melhor não. O que eu posso fazer é... Vamos bater 2 assaltos. Parece-me ser a melhor ideia. Deve ter dado fúria primeiro. Vamos guardar a arma para o próximo turno. Vamos chegar à frente do Panda. Aqui parece-me bem. Puff. Perde muita vida. Ui. Uma ressaca. Uff. Ora bem. Vamos jogar então no modo de protecção. Agora sim. Vamos dar medalha para todos. Talvez para o Sakura não seja preciso. Vamos continuar com a nossa... Pena que não vou conseguir tirar PAs desta vez. Para PMs. Mas vou conseguir tirar PAs. Uff. Menos 4. E tirar alcance. Ora aí está. Era turno da volta ou não? Vou tentar tirar PMs aqui. E... Tirou 1. Ui. Não. Tirou mais. Vou usar agora sim o Puts. Uma Divina. Ora aí está. Parece que está a correr bem até agora. Acho que é a primeira vez que eu mate-se. A última vez que eu mate-se. A última vez que eu mate-se. Curar a Panda. Curar a Nino. Curar o Eka. Falta ali curar o Eka. Não há problema. Ele ainda não vai matar. Mas tudo. Exatamente. Vamos continuar a pôr as resistências. Embaixo. PMs no Eka. A Panda Wast ainda está vivo. Por incrível que parece. Vamos dar potência. Isso sim. Potência. Agora está para atacar. Tivemos sorte que o mob não tinha muitos... Tô com 10 PNs. Uff. Aqui vai a roleta. Ah, a roleta de PN. 100%. Só de PK-5. Vamos botar aqui. Agora está. Ah. Se agratar então pela sorte é que a flip. Vou tentar a minha sorte. Ah, a roleta de PN. A roleta de PNs. Aí está. Um golpe. E vamos ficar... Não. Vamos trocar com o elenco. E vamos curar mais um pouco da vida dele. Ah. Ah. Ali ela fugiu. Viu que não tinha hipótese. Ora bem. Vamos dar. Bastião. Protege à distância. É isso? Bastião protege à distância. Vamos tirar alcance. Continuar a tirar alcance. Sim. Está muito bem. Ela assim não vai conseguir fazer nada. Cólera de Yop. Não vai servir para nada. Tenho que tirar o Yop dali. O Yop não é um leque. Vamos chegar aqui. Ora bem. Vamos curar aqui. A outra. Agora não é um leque. Eu acho que ele não tem resistência. Mesmo assim. Convém. Vamos empurrar mais um. Ok. Quem é o próximo? Agora é o Queen. Não vai ter alcance. Agora sim. Aí está. Tirar alcance. Sempre assim. Com o ETA. Ah. Não está assim por um. 50%. Não vai ter que ser. Estive a fugir ali. Tirar alcance. E fugir. Ao máximo. Acho que estamos bem aqui. Prevenção da G. Vou esperar o próximo turno para trocar com ele. Ou então não. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ui. Lufou-se. Ai. Não apanhou o Eka. É lá. Está a fugir. Mas ele tem um bom alcance. Não sei qual o alcance dele fez tão grande. Onde é que é? Aqui. Aqui. Eu também tenho um bom alcance. Está justo. Está na altura de avançar. Pelo menos a EN não pode avançar. É o único que não pode avançar. Vamos. Já estou com um pouco de erosão. No próximo turno eu uso então a pedra. O ultimano provavelmente também não vai dar dinheiro. Ok, agora a leca está sem a resistência, também não vamos abusar no alcance do ultimano, não é sem tanto. Tuf, por pouco não apanhei-se. Vamos pôr aqui um gato para curar. Não vou trocar porque ele pode matar a Ena. Vejam como é isso. O que eu podia fazer era... Espero que ele avance. Está lá, Zatoyshan. Sem medo. Isso, lindo menino. É lá. É lá. Está a querer focar no Secre. Acho que matamos neste turno. A fraqueza a agir. Vamos pôr aqui uma tirada de PA. Menos três. Um Glyph da Cegueira. Aqui. Vou oferecer o meu corpo às balas. Um Glyph da Cegueira. Vamos ver as palmas. Vou dar por ver o Eka. Vou tentar tirar a perante aqui. Esqueci-lhe do Puts, não faz mal, vamos agora sim capturar a alma, dar vida a todos, agora está, vamos fugir, a Enel não alcanha, ok, aqui está, é aqui, vamos apagar a visão do Multiman, e vamos dar potência e bater, vai uma, vai duas, ok, agora vamos bater o blefe, nunca estou bufado na hora, na hora H, vamos lá, sem de cura, uf, o blefe, uf, o blefe, uf, e mata, Enel apanha-se, então, aí está, e recebemos então os Atoysun, então agora recebemos os Atoysun, tantos Atoysuns, a comunidade aqui dos pandas, então agora a gente tem que levar a milícia, vou só mostrar aqui o cueca, só para vocês verem como funciona, vocês vêm aqui, neste caso foi a Astro, quantos minutos? 27, é, ele ainda é um mob puxado, este aqui é um bocadinho difícil porque ele ataca bem, ah, a milícia é ali atrás, desculpe-me, ele ainda é um mob que ataca bem, mas vale 350 mil, exato, vocês que têm que clicar nestes cartazes aqui, e aceitem todas as missões, eu já vou-vos mostrar, mas vocês chegam aqui, quando capturam, falam com o guardião da prisão, entregar-os Atoysun, e, como vocês podem ver aqui no canal da coisa, você ganhou 382 mil camas, ou seja, eu vou ganhar agora os 400 mil camas em cada personagem, faz 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.000. milhões, só a fazer a quest, portanto, bastante dinheiro, e como vocês podem ver também, o facto, eu já apanhei aqui o Kill Bill, os únicos que ainda apanhei, foi o Kill Bill e os Atoysh, não gravei o Kill Bill porque ele morreu bastante rápido, mas podia ter gravado por acaso, então vocês só tem que clicar aqui nestas coisinhas, neste caso, em todas as milícias há coisas para procurar, vocês clicam aqui procurar ou G-Vol, neste caso, se for aqui procurar Rognarok, sempre assim, e já não lembro onde é que estava o outro, mas fazem isto, não só vão ganhar uma conquista qualquer, depois já não me lembro qual é a conquista. Ah, está aqui os Atoyshon, vocês podem ver, aqui diz recompensa 112 mil e 500, mas já mudou, agora já não é 112 mil, é 300 e tal mil, portanto, aceitem aqui as missões todas, tem aqui nas milícias também, só mostrar aqui, tem aqui nesta milícia também alguns procurados, tem em Frigas também, como é que está Frigas? Aqui na milícia também, alguns procurados de Frigas, que ainda não fiz, mas se fizer vou gravar. E então é isso aí, espero que tenham gostado deste vídeo, foi um vídeo diferente, só para mostrar um pouco desta série dos procurados, não sei se vou fazer outra vez, se vou gravar, se encontrar um assim mais forte, vou gravar, é capaz para vocês verem mais ou menos o que é que ele faz, neste caso este era um panda, é como se fosse um panda mesmo, usa o frasco explosivo, até vos posso mostrar, portanto, ele tem estes feitiços, tem o feitiço ressaca, tem o feitiço etílico, e tem o frasco explosivo, e tem a ira de Zatoysman, e tem um que recua, que já não sei qual é, provavelmente o sopro, não sei, quitou bastante, e estou para a milí e tal, portanto, evitem o contacto direto com ele, neste caso eu joguei de longe, não me lembro como é que eu joguei de outra vez, mas acho que não sei se foi de perto, mas sei que tirei o máximo de PAs, neste caso com a FECA, a FECA fez o trabalho todo, os outros foi só bater, então espero que tenham gostado deste vídeo, foi o primeiro episódio desta série de procurados, e então tchau!